É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão DJ Pedro de Sorocaba, solta o mandelão E aí DJ Pedro de Sorocaba, solta o mandelão caralho DJ Dico Beach, solta o mandelão DJ Dico Beach, solta o mandelão Taca, 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 tudo dentro DJ Pedro de Sorocaba, solta o mandelão E aí DJ Pedro de Sorocaba, solta o mandelão caralho DJ Dico Beach, solta o mandelão Dico Beach, solta o mandelão E aí DJ Pedro de Sorocaba, solta o mandelão E aí DJ Pedro de Sorocaba, solta o mandelão O meu irmão sou marolão Taca, 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 tudo deu